Música Olá alunos do sétimo ano do ensino fundamental, eu sou o professor Tony e venho aqui fazer um convite incrível para vocês. Na próxima semana nós trabalharemos nas nossas aulas do Centro de Mídias a habilidade 13 do sétimo ano, que trata sobre álgebra e uso das letras e números. Espero você lá, um grande abraço, tchau tchau. Música